Bom, vamos dar uma explicada rápida no que vai ser o conteúdo desse seminário sobre esportes de força e artes marciais. Eu vou abordar vários aspectos da relação entre essas duas tradições corporais. Eu quero começar contando sobre a origem comum que essas duas tradições têm nas guerras endêmicas que várias sociedades, tanto na Ásia quanto no Norte da Europa, tiveram durante o período antigo e toda a Idade Média, e que geraram tradições de combate, tradições essas que hoje geraram um repertório corporal que se traduz nos esportes de combate, por um lado, as artes marciais e os esportes de força, por outro. São histórias bem complexas até chegar numa coisa que utiliza tecnologia completamente contemporânea, como barras e anilhas nos levantamentos de peso. Qual a relação disso com aquilo que era feito lá na antiguidade, como demonstrações de força de clãs celtas no Norte da Escócia, através dos Highland Games. O que isso tem a ver, como é que de lá a gente chegou até aqui, e como é que das guerras endêmicas, ao longo da rota da seda, a gente chegou nas várias tradições marciais asiáticas, do karatê, do jiu-jitsu, do vuxu, das várias tradições asiáticas. E o que elas têm em comum uma com a outra, além do fato de elas estarem relacionadas com guerras endêmicas que suas respectivas sociedades tiveram durante vários séculos. Além dessa origem comum, existe algo muito interessante, que é que o treinamento de força está muito relacionado com a existência dessas guerras endêmicas. A ideia de que é possível treinar e que as várias técnicas foram desenvolvidas para o treinamento, que geraram, que tiveram relações, se desembocaram nas tradições que são os esportes de força. E hoje a gente faz o caminho inverso. Hoje os esportes de combate, que são os herdeiros contemporâneos das artes marciais, fazem uso de repertórios de movimento no seu, nas suas rotinas de treinamento, cada vez mais as formas, as rotinas sofisticadas de treinamento nos esportes de combate, fazem uso de repertórios derivados dos esportes de força. Então, são duas tradições que mantêm relações íntimas, da antiguidade até os dias de hoje, e isso é o que nós vamos explorar nesse seminário, tirar as conclusões que a gente possa tirar. Isso faz parte de mais um dos livros que eu estou elaborando. Se você curtiu, apareça na quarta-feira no Espaço Mônica Pimenta. Se você curtiu mais ainda, compartilhe com seus amigos. Ok? Tchau. 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 Tchau.